Nem adianta você estar com aquela calça lindona e com o cinto mais ou menos, né? E olha, Jean-Pierre é fábrica de cintos e bolsas. Dá uma olhada no Descubre, olha o que você vai ter. Fabricação própria, tudo em couro, umas fivelas bárbaras de uma super promoção, que é mais bárbara ainda, né, José? Lógico, né? Temos cinto em notebook, em tricer, em vaqueta. Gente, mas são lindas. Pra homem, pra mulher. Tudo, tudo que você pode imaginar. Bom, você já viu que tem de cinto, né? Escolher um, você vai ficar três horas. Sabe quanto vai custar um cinto? Mil e quinhentos cruzeiros. A cara dele. É. Mil e quinhentos cruzeiros. É só mil e quinhentos cruzeiros. Fora de sério, é o preço imbatível. Vê esses aqui de pertinho, olha, tem umas fivelas muito bonitas. Couro mesmo, não tem nada de plástico aqui. Fivelas, olha, se você não gosta dessa, tem aquela. Se não gosta daquela, tem a outra. São aquelas que não faltam, tanto em couro quanto em notebook. Que é entre ser mil e quinhentos cruzeiros um cinto. No atacado e no varejo. No atacado e no varejo. Você é atacadista, entendeu? Aproveita, vem aqui, dá uma choradinha que o José facilita mais. Agora tem bolsa também, viu? Tem bolsa, olha. Essa bolsa aqui, que material que é que você me falou? Eu esqueci. Isso daqui é o... É o... É o... Ele também esqueceu. Não faz mal, é... É tipo o Napa. Napa vestuário. Vai, Napa vestuário. Se fez que a gente não esquece, esquece. Napa vestuário. Napa vestuário aqui com camoção. Muito macia, muito bonita. Quanto vai sair uma bolsa dessa ou essa aqui em couro? Seis mil cruzeiros. Seis mil cruzeiros, tá barato demais. Vem conferir porque, olha, tem um estoque grande, a fábrica é aqui mesmo, lojinha pequena, mas vale a pena porque as coisas são de muita qualidade. Jean-Pierre vai aceitar pagamento só à vista. Vai ficar aberto sábado e domingo das 8h até as 17h. Fica na rua José Monteiro, 192, pertinho da estação Bresta do metrô, no Brás. Telefone 920887. Vem porque você vai adorar. Vai sair daqui com uma bela calça, né? E aquele super sim pagando lá, nadinha, nadinha. Jean-Pierre.